O que é o NoFap Comunidades? Eu sou o Boia Casaninha para mais um vídeo de NoFap. E hoje estamos aqui no dia 1 do Hard Mode. Ok, pessoal? Hoje não é nada mais nada menos do que palavras de motivação, de reflexão para que vocês comecem a pensar realmente o que é que nós estamos aqui a fazer nessa vida. Vocês e eu também, ok? Porque, lá está, todos estamos no mesmo barco, todos estamos a ter quedas, todos estamos a passar por dificuldades, isto e aquilo. Mas temos que chegar a um ponto da nossa vida onde nós temos que refletir. Ok, pessoal? Nós, todos nós, haveremos por morrer. Ok? Todos nós acabaremos por ter o mesmo destino. Ok? Haverá de chegar um dia que nós vamos simplesmente desaparecer da Terra. Ok, pessoal? Mas, enquanto é isso, não podemos fazer nada. Ok? Isso é inevitável, não há nada que nós possamos fazer contra isso. Simplesmente, haverá de chegar um dia e esse será o nosso dia em que nós vamos deixar de estar vivos. Ok, pessoal? Enquanto é isso, não há nada a fazer. Mas, o que a gente pode fazer é enquanto nós estamos vivos. Ok? Como nós vivemos é isso que nós podemos controlar. Ok? Como nós vamos viver é como nós podemos controlar. O que isso quer dizer? Que nós temos controle, ou devemos ter controle da nossa vida. As nossas ações terão consequências. Ok? E algumas consequências nós teremos que viver com essas consequências para o resto das nossas vidas. Ok, pessoal? Até o dia em que nós deixamos de viver. Mas, lá está. Todos os dias da nossa vida nós tomamos decisões. Umas delas certas, outras erradas. Ok, pessoal? Só que lá está. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que saber conduzir a nossa vida. Ok, pessoal? Temos que nos focar no que realmente importa e temos que tentar ao máximo direcionar a nossa vida para que nós andemos num bom caminho. Ok, pessoal? O que é que isso quer dizer? Que nós temos que fazer as melhores escolhas possíveis. Ok? Antes de nós fazermos uma escolha, tomarmos uma direção, temos que refletir se realmente compensa nós tomarmos essa escolha ou devemos tomar uma outra escolha. Ok, pessoal? Nós temos sempre escolhas. Temos sempre opções. Por mais que nós pensemos que não existem opções, tem que ser mesmo aquela escolha. Não. Existem sempre opções e nós temos que estar sempre abertos a novas opções. Ok, pessoal? Porque, por vezes, o nosso instinto diz-nos que vai por esta opção, mas pode existir outras opções. Ok, pessoal? Por isso, nós temos que refletir sempre perante as ações que vamos tomar porque muitas delas podem ter consequências para o resto da nossa vida. Ok, pessoal? O que é que isso quer dizer? Nós temos que viver. Ok? Enquanto nós estamos vivos, nós temos que viver. Nós temos que perguntar a nós mesmos. Será que esta pessoa é o melhor que eu posso ter? Ou será que posso ainda ser melhor que este? Ok, pessoal? Será que ainda posso ser mais amigo do que já sou? Será que posso ser mais bondoso do que já sou? Será que posso aperfeiçoar mais a minha pessoa do que sou agora? Ok, pessoal? Nós temos que constantemente questionar-nos sobre essas coisas. Ok? Só assim é que nós vamos procurar ser melhores. Ok? Tornarmos melhores pessoas. E também tentar ajudar o próximo a ser melhor tanto como nós. Ok, pessoal? Por isso é que eu digo sempre. Nós temos que ter autocontrolo. Nós temos que sempre melhorar a nossa vida e tomar decisões certas. Ok, pessoal? Infelizmente tive quedas. Ok, pessoal? Faz parte do processo. Infelizmente ninguém é perfeito. Ok? Infelizmente todos nós devemos ter quedas. Ok, pessoal? Mas o importante é nós levantarmos, refletirmos e tomarmos ações. Ok? Por isso aqui estou. Dia 1. Caí, levantei, refleti e aqui estou para mais uma jornada. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Ok? Reflitam no que eu disse. Porque enquanto nós estamos vivos, nós temos de tomar ações. Ok, pessoal? Muitas destas ações terão consequências e muitas destas consequências podem ter mazelas para a vida toda. A escolha é nossa. Ok? Xau boi, casaninha. I'm out.